Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Kênia contraiu o vírus H1N1, teve uma pneumonia grave seguida da síndrome de angústia respiratória. Ela entrou em coma e teve uma EQM. Ela tinha pavor da morte. Não tem mais. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Kênia. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história, a sua experiência de quase-morte. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo. Boa tarde. Meu nome é Kênia. Moro em Goiânia. Tenho 52 anos. Tenho dois filhos. E eles se formaram, eu resolvi estudar, depois que eles se formaram eu resolvi entrar para a faculdade, e estou quase concluindo o meu curso de comabilidade na PUC. Então, tudo ocorreu ano passado, eu não esperava jamais que acontecesse comigo o que houve. Eu estava em plena período de provas na faculdade, muito envolvida com as provas, com datas, e aqui em Goiânia, na região aqui, teve um surto de H1N1, influenza A. É uma gripe, dizem gripe suína, chamada como gripe suína, mais conhecida como H1N1. Ela aconteceu na região aqui de Trindade, perto de Goiânia, uns 100 quilômetros de Goiânia. Esse surto, na época, foi pedido para vacinar todas as pessoas da região de Goiânia, e aí eu ouvi na televisão, no rádio, a campanha, houve falta de vacina no estado, né, gratuita, e aí as pessoas começaram a procurar as clínicas particulares. E na minha faculdade, duas colegas da minha sala inteira falaram que iam se vacinar em uma clínica particular, e falaram que ficaram três horas na fila para se vacinar. Eu ouvi aquilo e pensei comigo, ah, isso não vai me pegar, esse vírus não vai me contaminar. Exatamente foi assim que eu pensei, isso não vai acontecer comigo, está muito longe de mim isso. Veio um feriado próximo, em maio, eu fui para São Paulo, peguei um voo muito cheio, o aeroporto lotado. Quando eu retornei de São Paulo, eu comecei, eu retornei no domingo, na segunda-feira eu comecei com uma gripe. Assim, normal, tossindo muito, fui para a aula, não consegui assistir o horário todo, na segunda-feira eu vim embora no último horário, passando mal. Fiquei de segunda à quinta-feira em casa, fui piorando, bem prostada mesmo. A gripe foi se agravando, eu ia no posto aqui na Unimed, no atendimento emergencial, eles falavam, deve ser dengue, volta para casa e faz repouso. Só que eu não conseguia melhorar. Não fui à aula a semana toda e fui piorando, piorando. E eu tenho um filho médico que mora em Brasília, a 300 quilômetros mais ou menos de Goiânia, ele é otorrino. Eu liguei para ele, ele falou, mãe, volta no hospital, você não pode ficar assim em casa. Eu estava fraca e comecei a tremer, na quinta-feira. Cheguei na Unimed, tinha um médico mais velho, que me atendeu, e eu olhei para ele e falei, pelo amor de Deus, descobre o que é que eu tenho. Eu não estou me aguentando, eu não estava aguentando a força do meu corpo, o peso do meu corpo. Aí eu tomei uns três litros de soro, me hidratei, e eles começaram a fazer alguns exames diferentes de mim. E não me falaram o que que era. Eu via conversando com o meu marido, com o meu filho por telefone. De repente falaram assim, ambulância está ali de fora, você tem que ir para o hospital internar, você está com uma pneumonia gravíssima. O raio-x acusou uma mancha enorme no pulmão. Fui para o hospital. Cheguei no hospital, internei no quarto, estava bem, passou uma noite, na sexta-feira, eu comecei a piorar, a ficar com falta de ar. Expuseram um balão de oxigênio em mim, e eu não melhorava. Fui piorando. A minha saturação caindo mais. Decidiram me levar para a UTI no outro dia. Aí é a lembrança que eu tenho, chegando na UTI, tentando pôr uma máscara de VNI em mim, que é uma ventilação não invasiva. É uma máscara que pega o rosto todo. E eu não conseguia me adaptar com essa máscara, eu fui ficando muito nervosa. Eles relataram isso. Provavelmente já tinham me dado algum sedativo, porque eu não me lembro muito dessas imagens. Ele me relatou, agora a partir de agora o que eu vou te contar, foi relatado pelo meu filho, que é médico, que me acompanhou todo o tempo. Minha oxigenação continuou caindo. Aí eles me entubaram, no terceiro dia, e meu pulmão não respondia, a intubação. Eu fiquei... Foram várias tentativas para, através da intubação, melhorar. Descobriram até então que eu estava com SARA. Não sabia o que é SARA. É uma síndrome de angústia respiratória. Pelo que eu entendi, toda vez que o pulmão tem uma lesão, que no meu caso era a pneumonia, essa SARA, essa síndrome, ela pode acontecer. é bem comum acontecer. O caso de morte é em 60% dos casos. Não resiste à pessoa. Porque o que é que acontece? O pulmão, ele começa a encher de água, de líquido. Meu filho me explicou, são como duas esponjas, cheias de água, porque o meu pulmão não consegue respirar. O líquido não deixa. Então a SARA é esse acúmulo de líquido no pulmão. Então, eu fiquei muito ruim. Isso é relacionado ao H1N1? Isso. Foi ela junto com a SARA. A SARA é a síndrome. Ela veio junto com o H1N1. Eu fiquei, assim, praticamente desenganada mesmo. Fiquei muito ruim. Todos, assim, já tinham perdido até a esperança. Foi muito pesado para eles isso. E aí, o que é que aconteceu? Teve um dia que meu pulmão estava funcionando, acho que em torno de 20%. Eu não sei medir a porcentagem, mas eu estava desenganada. Muito ruim. Nessa madrugada, o médico responsável pela UTI, chamado Dr. Marco Antônio, eu não me lembro o sobrenome, ele foi na UTI, se não me engano, de madrugada, e me virou o contrário. Eles chamam de pronagem. Ele me pronou. Essa atitude aí de pronar, ela pode acontecer, a pessoa pode ficar pronada até 24 horas. Então eles me viraram de bruço. Nessa aqui, me virou de bruço, não sei quanto tempo depois, eles ligaram, aqui em casa, de madrugada, às três horas da manhã, e falaram que eu estava reagindo. Então eu comecei a melhorar com essa pronagem. Eu melhorei, de quatro a cinco dias houve uma melhora, tentaram me estubar, aí pela terceira vez me rendubaram, não deu certo tirar os tubos depois da pronagem, tá? Eu fiquei ruim. Aguardaram mais dois dias entubada. Aí foram me desentubar bem lentamente, diminuindo a medicação, esse médico tirou uma manhã toda, ficou na UTI junto com o meu filho, foram tirando a minha medicação, ele foi me falando, miligramas por miligramas, aí eu voltei, saí da intubação, bem, me puseram na máscara de veneno a mente. Eu fiquei mais dois dias com essa máscara. Aí nessa segunda vez não me puseram essa máscara do rosto todo, porque eu não me adaptei com ela, eles puseram uma outra diferente, tá? Que pega só o nariz. Aí eu fiquei dois dias, eu não estava em mim, tá? Nesse tempo todo, eu ficava meio acionando, na hora que eu voltei, eu me lembro com essa máscara, tá? Essa máscara venia, essa segunda, eu me lembro já desse momento, porque eu lembro que eu estava amarrada, eu tive consciência disso, tá? Eu estava, assim, muito incomodada, eu não conseguia respirar direito, eu via as coisas acontecendo ao redor de mim, e às vezes vinha algum enfermeiro, eu falava que eu estava com falta de ar, e eles falavam assim, você é muito ansiosa, aquilo me deixava mais nervosa ainda, porque não era aquilo, eles parecem que não acreditavam em mim. Aí nessa, nesses dias que eu fiquei assim, meu pulmão começou a fazer um barulho estranho, tá? Ele começou com barulho de estridor, começou a chiar. Aí eles decidiram me rentubar pela quarta vez, porque meu pulmão não estava bem. Aí decidiram fazer uma trastectomia em mim, tá? Uma trastectomia, desculpa, uma trastectomia em mim, para abrir aqui, eu estou com a cicatriz aqui na garganta, e com essa trastectomia facilitar a minha respiração. Então me entubaram pela quarta vez, eu fiquei de cinco a seis horas entubada, e foram fazer a trastectomia em mim. Diz o meu filho, que acompanhou, que não foi fácil, tá? Eu quase morri nessa tráquea, nessa cirurgia de tráquea, pela segunda vez. E foi um passe de mágica, depois que fez essa trastectomia, no segundo dia eu saí, já desses aparelhos todos, comecei a melhorar dentro da UTI, em quatro dias de UTI eu fui para o quarto. Aí já é um processo lento, de recuperação, foram fazer mais tomografias em mim, descobriram que eu tive uma traqueite, uma inflamação da traqueia, então por isso o ar não passava, por isso eles fizeram tanta coisa, e eu não conseguia respirar, estava inchada a minha traqueia internamente. Provavelmente foi quando eu puxei os tubos, ou pelo tempo que eu fiquei entubada, então tiveram que fazer um tratamento com doses de corticoide em mim, comecei com quatro miligramas, isso eu me lembro, fui até 60, um pico de 15 dias de corticoide. Eu tive que reaprender a escrever, eu não conseguia escrever, porque eu não conseguia falar quando eu fiz esse processo, então a forma que eu achava era escrever bilhetes dentro da UTI, para me comunicar. Então eu via a dificuldade que eu tinha de escrever, as pessoas pegavam o que eu escrevia e não conseguiam ler, estava só rabisco, e para mim eu tinha escrito certo, mas não, eles não conseguiam ler, aquilo ia me deixando ansiosa. É muito interessante isso. São rabiscos. Você, ao olhar os rabiscos... Eu tinha certeza. É como se você estivesse enxergando uma outra coisa. Eu enxergava a minha letra, que eu tinha escrito, e eles falavam assim, o que é que está escrito aqui? Eu ficava nervosa, e eu não conseguia falar, não podia falar, porque a traca tirou a minha voz. Dentro do hospital, isso eu quero te relatar também, eu tive várias... eu não digo sonhos, imagens, eu vi muita coisa acontecer lá que não foi real, eles me relataram que não era real. Inclusive a psicóloga do hospital falou, tudo isso que você viu não foi real. Mas para mim foi. Mas dizem que faz parte da medicação que você toma, que você pode ter visões, ouvir coisas que não são, isso foi o que foi me relatado. Mas eu vivi muita coisa particular minha, que eu juro para mim que é verdade, e que eles falam que não. Isso tem a ver com a sua experiência de quase morte? Paralelamente, porque isso que eu vou te relatar agora que aconteceu, agora a gente vai parar de falar sobre o diagnóstico, né, eu vou entrar para te explicar o que que eu vivi, nesse momento que eu estava em coma, tá? Não é um sonho, eu te garanto que não é um sonho, porque sonho, hoje eu fiquei pensando nisso, sonho você não se lembra com detalhes, quando é um sonho, você fala, eu sonhei com aquilo um dia, e... você não lembra dos detalhes, é uma coisa que passa, é como se o vento viesse e levasse, sonho eu vejo assim, porque eu não me lembro do que eu sonhei ontem, antes de ontem, mês passado, eu não lembro, e do que houve comigo lá, onde eu estive, eu não me esqueço, nem um minuto. Se eu tiver que me transportar mentalmente para aquele lugar hoje, eu faço isso. Se eu precisar de um momento de paz na minha vida, interior, e fechar os olhos, e querer voltar lá onde eu estive, eu consigo, com todos os detalhes, eu te falo. e eu acho que você pode me perguntar isso para o resto da minha vida. Tem oito meses que eu passei todo esse processo. Dia 22, 23, fizeram... completou oito meses. Hoje eu estou conseguindo falar com você sobre isso, bem forte, dessa forma como eu estou, devido a medicações que eu tomo, tá? Eu tomo medicações, ansiolíticos, para conseguir contornar um pouco tudo o que me deixou de trauma, tá? Então, foi sem beber água, 23 dias não te dão água, através da sonda só, aquela sonda que deixa no nariz, água na boca, eu senti muita falta, eu não tive. Então, o que eu mais senti lá foi sede, a falta de liberdade por estar com os punhos amarrados na cama, por necessidade, né? Hoje eu entendo que foi necessidade. porque alegaram que eu não tinha controle para me manter daquela forma incomodada, né? E me controlar. Então vamos falar agora sobre a experiência mística, experiência de quase-morte que você teve. Quando que ela começou? Em que momento da sua vida, aqui que você sente que ela começou? Naquele dia que eu estava na UTI, em coma, induzida. eu tive... não foi um sonho. Eu estive em um lugar maravilhoso, muito, 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 muito lindo. A primeira sensação que você teve, qual foi? De ver a cor do céu, o momento do céu. e o que que me fez notar que era o entardecer, e é a minha hora preferida, era o entardecer, o céu estava mesclado, tá? De cinza com dourado, com laranja, com azul. Era um céu maravilhoso, o céu estava se pondo, e eu olhei para aquele céu e falei, que tarde maravilhosa, que pôr do sol maravilhoso. E o vento, um vento, uma brisa que vinha no meu rosto, de uma temperatura amena, nem fria e nem calor, era uma temperatura ideal, uma temperatura perfeita. Perfeita. E muitas palmeiras. Eu olhava para cima e via aquelas folhas se balançando, e eu olhava, gente, que momento maravilhoso é esse? E eu olhei e tinha mais ou menos um muro, assim, com plantas, jardins, muitas flores, tá? Era tudo verde, a grama verde, os jardins, mas eu não estava pisando nessa grama, eu estava pisando em algum piso, alguma, não sei se é estrada, era um caminho, tá? Eu não estava em cima da grama, eu estava em um caminho, porque eu me sentia me locomover, tá? Eu andava, mas eu não via meus pés, não via meu corpo, eu sentia eu passar pela cena. Então eu passei por uma rua, eu vi várias pessoas sentadas, em pé, conversando em grupos, ninguém notou a minha presença, ninguém. Eu observava, parece que eu estava observando. É como se você passasse por uma vitrine, eu me vejo assim, mais fácil de eu te explicar, e você visse o que está do outro lado, mas você não tem contato com as pessoas, eu não tive contato com ninguém, eu via. Cortou o áudio, era como se você estivesse o quê? Como se você estivesse numa vitrine, assistindo alguma coisa acontecer, sabe? Mas eu estava no mesmo ambiente que eles, porque eu sentia o clima, eu conseguia sentir, tá? Então eles estavam pessoas em grupos, eu via grupos, não via ninguém sozinha, tá? E vi pessoas atravessando, de um lado para o outro, sabe? Era tipo um caminho, elas estavam ali, naquele espaço, se sentindo bem, no entardecer, estavam felizes, tá? Eu passei, observei tudo aquilo, olhei para trás, olhei para o céu, fiquei contemplando aquele céu, fiquei sentindo aquele vento no meu rosto, aquelas palmeiras mexendo, aquele jardim maravilhoso, fiquei observando tudo aquilo e pensando assim, onde será que eu estou? Mas foi tudo muito rápido, o tempo é diferente, agora sim, quando eu ouço os relatos do seu canal, eu fico me... vendo a semelhança, assim, em parte, quando eles falam do tempo, eu não sei te explicar, o tempo é diferente, não sei quanto tempo eu fiquei nesse lugar, mas eu estive lá. e foi muito, muito bom. Hoje eu interpreto como o caminho que todos nós vamos fazer, sabe? Quando a gente não estiver mais aqui, quando nós partimos. Por que que eu interpreto assim? Porque eu tinha muito medo da morte, sempre tive. Pavor da morte, havia a morte como uma coisa que a sua vida acabou, você perdeu tudo, e a partir desse momento que eu passei por isso, eu não vejo mais assim, dessa forma. eu vejo que é uma passagem, sabe? Você vai para um lugar muito bom, muito tranquilo, de muita paz, e eu acho assim, para chegar lá, a gente tem que ser merecedor, sabe? Assim, de estar lá. Eu não sei por que que eu fui, e voltei, não sei te responder, eu me questiono isso até hoje, no começo eu me questionava por que isso aconteceu comigo, no começo era assim, eu me questionava por que Deus fez isso comigo, por que comigo, né? Mas hoje já passou essa fase, hoje passou essa fase, hoje eu me sinto, assim, grata, por ter tido essa experiência. Então, assim, a conclusão que eu chego é essa, não tema, não tema a morte, sabe? Você não escutou nenhuma voz? Não, e não vi ninguém conhecido, não vi ninguém que eu conhecia, não aproximei de ninguém, foi uma coisa que eu vi por fora, assim, eu presenciei, eu estive no local, presenciei isso que eu te relatei, essa natureza, esse clima, esse vento, esse bem-estar, é um bem-estar que eu não sei te descrever, é uma paz muito grande, eu não lembrava que eu tinha filhos, que eu tinha marido, nada, nada, eu me via só, eu me via única, ali, naquele lugar, não me trazia lembrança. Você se sentiu conectada àquele local? Sim, sim. Você sentia que você fazia parte daquilo tudo? É isso que eu ia te falar, eu acho que a gente aqui não teve uma experiência na vida de um lugar que você fosse e falasse, eu não quero mais sair daqui, é essa vontade. Você não se lembrou da sua família, certo? Não, não. Mas você teve, em algum momento, percepção de que você estava morta? Lá? Não. Eu tive uma percepção, quando eu voltei da UTI, quando eu saí da UTI, que eu estava, a segunda vez que eu pus a máscara, que eu te falei, que eu tive que ser entubada novamente, já fora da... não, dentro da UTI, fora do coma. eu já estava em mim, já estava percebendo tudo e meu pulmão começou a chiar. Na hora que começou a fazer esse barulho, eu fiquei muito mal. Falei, estou morrendo. Esse barulho é estranho, eu nunca ouvi esse barulho, meu pulmão não fazia esse barulho, e ele começou a chiar, um barulho bem alto. E eu comecei a ver o movimento na UTI das pessoas. Vinha um, olhava, vinha outro, o enfermeiro media outra coisa, cada um anotava uma coisa e saía da sala. Tá? Eu vinha a saber, depois eles estavam decidindo fazer a traqueostomia em mim. Né? Estavam chegando a essa decisão. Então, nesse momento, eu falo que eu vi meu pai. Meu pai faleceu há dez anos atrás. E eu tive a imagem dele ao lado da minha cama. eu estava amarrada na grande, com os punhos amarrados, tá? E eu vi, eu tive a visão do meu pai me olhando, tá? Meu pai, ele tinha a forma dele pentear o cabelo, os olhos muito azuis, e ele estava me olhando com uma carinha assim, de paz. Ele não falou, ele falou comigo através do olhar. Tipo assim, fique calma, eu estou aqui, sabe? Nessa hora, eu olhei nos olhos dele e no pensamento eu falei, me leva, pai. Me leva. Se o senhor veio para me buscar, me leva, porque eu estou cansada, eu não aguento mais. Sinceridade, Carlos, nessa hora, eu pedi a Deus, eu falei, me leva, eu não aguento mais esse sofrimento. Não sei te falar quantos minutos, eu fiquei, eu vi essa cena dele, mas passou-se alguns minutos, ou horas, eu não tenho noção do tempo, né? Porque quando você está assim, você não tem muita noção do tempo. Meu filho entrou na UTI, pela porta, a minha direita. Eu estava deitada aqui, nesse sentido que eu estou para você, meu pai em pé aqui, na frente dos aparelhos, que estavam ligados a mim, aqui, e meu filho entrou por a porta, a porta da UTI era aqui, eu ficava numa UTI isolada, somente eu, sozinha. Pelo fato de eu estar com o vírus, eu fiquei em isolamento. então eu fiquei numa UTI individual, toda fechada, com vidros. Aí meu filho entrou pela porta aqui. No que ele entrou, que eu olhei para ele, eu falei assim, eu balbucei, porque eu, né, por cinco minutos, você não me pegava viva mais. Por que que eu falei isso? Porque meu pai estava ali. Aí ele entrou, pegou na minha mão e falou, calma, mãe, nós vamos te salvar desse jeito, sabe? E foi a hora da decisão da tráquea. Ele falou que nesse momento foi que eles me reentubaram e esperaram de quatro a cinco horas para eu fazer a cirurgia da tráquea. A cirurgia foi feita no quarto, no próprio UTI, eu não saí de lá para fazer a cirurgia, foi tudo feito ali, onde eu estava. Você não viu a saída do seu corpo? Não. Você não viu o ambiente onde você estava? Não, não, não ouvia barulho, Você não ouvia nenhum som vindo de lá, então? Não, não, as enfermeiras falam que cantavam para mim, todos os dias elas cantavam uma canção que quando eu saí da UTI, eu pedia para ela cantar, você acredita? Tinha uma música que ela cantava para mim, que eu mandava chamar ela, ela vinha de outro setor que ela estava para cantar para mim. Ela falou assim, você gosta muito dessa música, eu cantava ela para você todos os dias enquanto eu te dava banho na UTI, eu nunca ouvi. Você viu o sol? Ele estava encoberto. Atrás das nuvens, eu vi a claridade dele. Você via a claridade como viesse de um sol? Sim, estava uma tarde, eu entardeci. E a cor do céu era qual? Linda, 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 mesclada, laranja, azul, dourado, aquele entardecer, aquela mescla, aquela mistura de cores. E muito vento, a brisa, o vento, o vento vinha no meu rosto, eu senti o vento no meu rosto. E você sentiu que você já tinha estado lá alguma vez? Não, eu só senti uma paz muito grande. Algumas pessoas comentam que é como se elas fizessem parte daquilo tudo. Uhum, uhum. Isso faz sentido. Uhum, faz sim. Tanto é que eu não senti falta, né? O que é mais importante para mim, na minha vida, na minha família, eu não senti falta. Por isso que, fora nenhuma, eu pensei neles. Por que não estão... Nem isso me passou pela cabeça. Mas você sentia que você era quênia? Sim, sim, não, senti, senti, sim. Tanto é que eu observei, ainda falei assim, o horário, é o horário, assim, que eu mais gosto. É o que eu mais gosto de... Assim, eu contei isso para duas ou três pessoas, porque eu tenho medo de ninguém me entender e achar que é um sonho. Como há outras coisas que eu comentei e falaram, isso é sonho. Você estava sob efeito de medicação. Algumas outras coisas eu aceito, mas isso eu não aceito, porque eu lembro direitinho. É igual eu estou te falando, se eu tiver que fechar os olhos hoje, me remeter a esse local novamente, com a minha mente, e ir para lá, eu vou... eu sei te falar cada detalhe. Qual a mudança que houve na sua vida, na sua compreensão de vida decorrente dessa experiência? A certeza de que existe algo muito bom à nossa espera, tá? Essa é a grande certeza que eu tenho. Eu passei a ver as coisas de outra forma, o mundo de outra forma, os problemas de outra forma, a ansiedade de outra forma, tá? que tudo tem o seu tempo, a gente não tem que se desgastar com nada, tudo tem o seu tempo, eu costumo chamar que é o tempo de Deus. E outra coisa, a gente não tem controle sobre a nossa vida, tá? Você não tem controle sobre a sua vida. Eu achei que eu tinha controle sobre a minha vida, eu tinha uma vida super completa, estudando o que eu gosto, estudando os filhos formados, uma paz, assim, de mãe, a parte de mãe concluída, a minha missão de mãe concluída, tudo bem, e de repente me acontece isso. Me tiraram do meu mundo. Eu saí desse mundo que eu julgava perfeito, tranquilo, me tiraram daqui, e eu fiquei sem nada, né? E passei por tudo isso que eu te falei que eu passei. Não sei porquê, eu estou aqui, estou mais forte. Hoje eu sou mais forte. A partir dessa experiência, os seus sentidos mudaram de alguma forma? Percepção da vida, intuição, premonição? Intuição, principalmente. A intuição está muito aflorada. Era um pouco, não tanto, agora está mais. Mais aflorada. Se eu voltei, Carlos, eu imagino, se eu voltei, é porque eu tenho algo ainda para terminar aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Se eu voltei, tem um motivo. Por que que eu voltei? Você estava em coma e você se viu em outro lugar. Sim. Você diria que era a sua consciência que estava lá? O meu espírito. Minha consciência. E você acha, então, que esse espírito e essa consciência existem independentemente do corpo físico? Sim, sim. Mas eu entendo, hoje, que para a gente evoluir, os nossos sentidos precisam de evolução. A nossa visão perante tudo na vida precisa de uma evolução. Eu penso assim. Para isso ocorrer, você tem que vir e viver aqui, entendeu? passar por experiências, por provações. Por que que isso aconteceu comigo? Eu me pergunto. Por que que eu saí mais fortalecida disso tudo? Por que que os meus valores mudaram depois que eu passei tudo isso? Então, eu precisei passar por isso. Hoje eu sou mais tranquila. Hoje eu consigo acalmar alguém que às vezes perdeu um ente querido, que esteja desesperado. Eu vou sentar do lado dessa pessoa e vou tranquilizar ela conscientemente. Parece que eu tive a experiência, eu tenho para passar para ela. Fique tranquila. Você teve uma comprovação pela sua experiência de que a sua história não termina na hora que você morre. Exatamente. Você chegou no ponto. Eu sei olhar nos olhos de uma pessoa que estiver passando por um momento de perda e estiver ali desesperada. Eu sei olhar nos olhos dela com a minha experiência que eu vivi e falar, Fique tranquila. Você não perdeu. Um dia você pode encontrar essa pessoa, sim. Você viu seu pai depois da sua experiência de quase-morte. Você já tinha visto alguém antes em alguma situação na sua vida? Não. Eu não. Nunca. Primeira vez. Primeira e única. Na hora que você viu seu pai, você ficou assustada? Não, porque eu acho que eu clamei por ele. Eu clamei por ele. No momento que eu estava, eu estava muito cansada, muito cansada. E na hora que eu vi, eu senti uma paz. Uma paz e eu pensei assim, ele veio para me levar. Ele veio para me levar. E eu pedi, me leva. Eu estou cansada. Você falou sobre a sua percepção de tempo lá, que era diferente. E quanto ao espaço, você sentia que ele também era diferente? Várias pessoas, talvez você já tenha reparado em outros depoimentos, comentam que se você quer olhar para a esquerda, você já está olhando para a esquerda. Se você quer prestar atenção em alguma coisa que está longe de você, parece que aquela coisa se aproxima de você. pessoas diferentes comentaram coisas como essas. de alguma forma isso faz sentido para você, ou você não percebeu essa coisa na sua experiência? O que eu percebi foi que eu olhei para trás para ver o céu. Isso eu lembro dessa percepção muito claramente. Eu andava em sentido... a gente? a gente me olhou para a frente. E eu virei meu corpo para olhar para o céu. Fiquei admirando o céu. Eu virei, olhei o céu, gostei do que vi, esse vento vinha, essa brisa vinha no meu rosto, o vento vinha naquele sentido, tá? O vento. Meus cabelos voavam, as folhas das palmeiras voavam. O vento vinha por aquele sentido. E eu continuei andando assim, me movimentando, né? Não sei te dizer, certamente, se eu falar que eu vi meus pés, eu não me lembro. Eu me movimentei pra frente e vi as pessoas. Passei por uma rua, vi essas pessoas sentadas, outras em pé, tipo reunião de grupos. E eu continuei. Como é que era essa rua? Era uma rua asfaltada? Era estreita, era um caminho estreito, mas eram com casas, tá? Ovenaria, ovenaria. Você não comentou isso antes, você via, então, algumas casas? Não é casa. Não é casa. Era uma ovenaria, era um, não sei, o formato, eu não sei te falar. Mas tinha algo ali, aquelas pessoas tinham pessoas de dentro e pessoas de fora daquele local. Não eram várias casas? Não. 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 Você viu uma construção? É. Eu prefiro te falar isso, uma construção de ovenaria. Prefiro te falar isso. Porque não era formato de casa, não tinha torre, nada, nada. Era uma coisa reta. Então, imagina galpões, acho que tipo assim, seria a forma de eu te expressar, galpões. Mas assim, com vidros, tá? Porque eu via as pessoas através dos vidros. Eram pessoas de fora sentadas, tinham pessoas sentadas, em grupos, e pessoas em pé, de um lado e do outro, assim. E eu me movimentando nessa lateral. Eu conseguia ver tudo aqui, ó. Passando assim. Eles não me viam. Eu não fui percebida. Eu assistia aquilo. O meu motivo principal de eu estar te dando essa entrevista, que eu te falei, foi por você ter ajudado meus dois filhos no seu trabalho. Sabe? Então, os dois falaram pra mim que assistiram o seu canal. O mais velho, que é médico, viu, descobriu e passou pro outro. Eles ficavam juntos aqui em casa e eles assistiram. Então, ambos me falaram. Dá sim, mãe, faz essa entrevista que você vai ajudar muita gente. Ele, meu filho, disse que trouxe uma tranquilidade muito grande pra ele. Da situação que eu tava, ele tava desesperado por ser médico e não poder fazer nada por mim. Ele disse que se questionava pra que que eu estudei tantos anos. Ele fez seis anos na USP. Todos os dois fizeram USP. E mais quatro anos de residência. Ele é muito estudioso, muito dedicado. E ele se viu assim, sem poder algum, de fazer nada por mim. Então ele disse que se questionava, sabe? O que que adiantou eu estudar tanto, me dedicar tanto, se eu não posso salvar a minha mãe. Né? Ele não pôde fazer nada. Então, não tava no alcance dele. Não tava. Ele se viu impotente. E aí ele falou que os seus vídeos, que na hora que ele começou a assistir, ele começou a ter uma aceitação... de que eu estaria bem, apesar de ele me ver naquela cena lá, que eu estaria bem. Ele aí sentiu. Ele disse que mudou a forma dele ver a vida. Como que você definiria o que somos nós hoje, depois dessa sua experiência? Aprendizes. Nós estamos aqui pra aprender. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega o vídeo novo, saído do forninho. E, se você teve alguma dúvida, ou teve uma EQM, e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnos.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?